O que eu desejo de bem pra eles. Seguir a minha vida que eu segui. Pedir adeus por mim, porque hoje a coisa tá feia. A dona Tina, qual o recado que a senhora tem pros netos, pros filhos? É isso aí também. É bom eles seguirem o exemplo que nós teve, né? Boa vida, com muito trabalho eles estão aí. Deus ajudou também, estamos pensando nessa data. Vocês estão felizes nesse dia de hoje por comemorar essa data? Graças a Deus, estou muito feliz. Não esperava por isso, né? Seja que eu estive passando mal de fevereiro pra cá, eu vou viver agora. Pra lembrar esses cinquenta anos, essa vida há dois, pode dar um abraço, um beijinho, comemorar esses cinquenta anos. Aquele abraço. Aquele abraço. Ah, o abraço é o dele. Sim! Aquele abraço é o dele. Aquele abraço é o dele. Oh, é, ele é um beijo. Música Música